E aí Corre, compra o ingresso de vocês Que tá bem baratinho mesmo os ingressos Nosso show é muito bom Não é porque é nosso não, mas assim é muito bom mesmo Então Aracaju, regiões próximas Garanta o seu ingresso Pra ir pro meu show e o do Davi Dia 14 de novembro Vai ser onde, Bru? No teatro Ateneu Não, Ateneu é Fortaleza, não? Não, Viaçu que é Fortaleza Então pronto, é no teatro Ateneu Aí em Aracaju, esperamos vocês E pra comprar o ingresso É só arrastar a tela pra cima Aí você compra o ingresso online E tá barato mesmo, gente Porque eu e o Davi, a gente decidiu Não comprar o ingresso caro Porque nem muita gente tem condições Então a gente quer colocar um preço justo Que vai todas as classes de pobre, rico Classe A, classe B, quem puder ir Então garanto o seu ingresso agora Aracaju O show do rico e do Davi Cabaré Ai meu Deus, uma cobra É minha, ela é minha Eu não sei vocês Mas tem meia hora que eu tô procurando por esse carro no estacionamento Vocês acreditam que toda vez eu não sei onde eu coloco Vocês acreditam que eu sou bem assim Eu nunca sei onde eu coloco o carro Sempre é o Bruno que fala Ai Ricardo, tá ali Teve um dia que eu tava no estacionamento Eu passei uns 30 minutos procurando o carro Aí eu tive que ir pro início Aí eu fiquei fazendo zigue-zague assim no estacionamento Tipo assim Aí eu ia nenhuma Subia por outra Descia por outra Até encontrar o carro Olha, não olhe agora Não olhe agora Atrás de mim, Davi Aonde? Então, peraí, Davi Eu vou olhar, saia Sai, mulher Esse daí que tá com a mulher, olha Sai, cara Automático 2020 Igual o cara de vocês Ei, menina Vem aqui Vem Oxi, mulher Não escovou nem o cabelo Calma Saia Sai, não, você tá atafada Sério? Meu Deus Tem o cabelo, né? Tchau Você, eu não sou Eu vou morrer É muito bem Vai, cara Bota a bota Que música? Cinesia Bota aí Davi, vem cá, Davi Ela nasceu pra isso Ela, olha Cadê? Na tela da TV No meio desse povo A gente vai se ver Na Globo Na tela da Olha, Davi Agora eu gostei Tô confortável Davi, você é menino, Davi Fora a Bruna Comprar uma versão Ela tá também Com a sua Davi Um, dois, três E pra aí, viu? Um, dois, três E Na tela da TV No meio desse povo Por causa Não é você Não é você O boy Vai na boca da boa Vai na boca da boa Gente, dizem que beleza Abre porta, né? Vamos ver Ah, vem, meu Deus do céu Que me dá tão susto Agora que a porta não ia abrir Ai O que foi? Tá rindo em que? Tá rindo em que? Tá rindo em tua cara Eu não sou palhaça Ai, gente Eu acho que é Alguma coisa Abra aqui, bro Porra aí Amigo, eu acho que é É teu Uma hipoclera Isso aqui é o que, gente? Deixa eu abrir Hum A Maiara A mulher Ela já sabe Que os convidados Ela tem tudo bapho, né? Eu sou um deles Não, tô brincando Babalu Nunca mais comendo Babalu Trai Menina Amei essa bolsinha Ó o copio dela Porque chora Lindo esse copo E aqui tem o que? Aqui é da Carolina Costa Pera aí, viu? Deixa eu virar a câmera pra mim Eu já vi A número da recepção Ai, que lindo Ai, abro Amei Amei o luxo Que lindo Eita, sim, gente Amanhã Eu tentei de comer Desculpa Como vocês sabem É a festa da Maiara E vai ser Tipo É Fantasia Tipo assim Ou séries Filmes Ou novelas E a minha roupa E a do Davi Vai congestionar o Instagram Vai parar o Instagram Vocês vão ficar louco Quando vocês veem a fantasia A minha e do Davi Tchau Tchau Obrigado.